As mulheres vítimas de violência sentem medo, medo de denunciar o companheiro, as agressões ficarem piores. Mas as estatísticas mostram que só a denúncia pode livrá-las das torturas e humilhações. Na segunda reportagem especial sobre a aplicação da lei Maria da Penha, vamos ver como funciona o trabalho do judiciário no Distrito Federal e em três estados, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Eu estava com a minha filha no colo, tipo, dando mamar para ela e ele chegou no quarto muito furioso. Eu te mato, só desgraçado, não sei o que, não sei o que. Aí acho que quando ele fez assim que ia sair, tipo, para a cozinha, para pegar alguma coisa, foi quando meu padaço, né, estava nas costas dele. Aí acho que foi o que me salvou, foi isso, né, foi o momento assim que eu vi a morte. Uma mulher com uma vida cercada pela violência. E este é apenas um relato em meio a tantos outros espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Palavras que expressam parte de um sofrimento que parece não ter fim. Eu gostaria de mudar de cidade, assim, arrancar essa página da minha vida, porque para mim isso é um pesadelo. O drama de uma vida e a difícil decisão de passar por esta porta e entrar na delegacia. Denunciar o agressor não é uma tarefa fácil. A responsável pela delegacia de atendimento à mulher, em Brasília, confirma a informação. Segundo ela, a vítima se vê em uma situação extremamente delicada e tem muitos medos. A violência doméstica, ela tem toda uma característica cultural. É uma característica na qual a mulher, ela é vista como um ser ainda, é um objeto de poder, pertencente a um homem. Ao lado do medo de ela sofrer qualquer represália por parte do agressor, existem também um medo, que ele é talvez até mais grave, que é o medo todo de enfrentar a sociedade. Aqui no Distrito Federal, as mulheres denunciam bastante. Só no ano passado, mais de 12.600 ocorrências de violência doméstica foram registradas. Um aumento de 12,8% se comparado a 2011. E o crescimento tem uma explicação. O Distrito Federal realmente, ele tem uma situação privilegiada em sendo o centro político-administrativo do país. Todos os órgãos de poder são de muito fácil acesso à população. Nós temos uma população bem esclarecida, temos dimensões territoriais muito pequenas. Isso tudo favorece o acesso a todos esses canais de denúncia. Ao lado disso, nós temos as campanhas maciças de informação, de esclarecimento, sobre não só da existência da lei, mas de toda a sua abrangência. E temos também o encorajamento dessas mulheres, que percebem que o poder público realmente está atuando de forma maciça no enfrentamento a essa questão. A capital do país aparece em um cenário melhor, quando o assunto é violência doméstica. A primeira vara especializada foi implantada aqui no Distrito Federal. Hoje, o DF tem o maior número de varas e juizados especializados do país. Nós temos, por exemplo, varas com um pequeno quantitativo de processo, em que o trabalho é efetivo, é feito um trabalho consciente, rápido e que traz realmente todas aquelas implementações que a lei Maria da Penha traz. Agora, nós temos em outras cidades satélites aqui, a exemplo do Distrito Federal, em que a demanda é enorme. Então, nós criamos uma vara de violência doméstica, chegou ao ponto de ter 4 mil ações de acervo, o juiz não conseguia dar vazão. Criamos a segunda vara de violência doméstica na mesma localidade e a violência doméstica enorme, enorme cresceu. Hoje, nós já estamos no ponto de um estudo de criar a terceira vara de violência doméstica naquela localidade. Mas o Distrito Federal tem pela frente o mesmo desafio das outras unidades da federação, proporcionar uma mudança de mentalidade e reduzir cada vez mais os números relacionados à violência contra a mulher. No Espírito Santo, o botão do pânico revolucionou a vida das vítimas de violência. O Estado é líder em um triste ranking, o de mulheres assassinadas pelos companheiros. A violência contra a mulher é tão preocupante que somente no ano de 2012 foram abertos mais de 7 mil boletins de ocorrência e 3.607 mulheres solicitaram medidas protetivas na Grande Vitória. O grande dilema é a falta de fiscalização dessas medidas, o que deixa as mulheres vítimas, inseguras e reféns de seus agressores. Demorou muito tempo, demorou em torno de 11 anos, porque você tem medo de ir até o juiz, você tem medo de procurar justiça, você tem medo de denunciar e a violência se tornar mais forte dentro de casa. Se a fiscalização é o problema, que tal buscar mecanismos para que a lei Maria da Penha seja efetiva? A tecnologia se tornou uma aliada e em uma iniciativa inédita do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, as mulheres ganharam um dispositivo portátil, conhecido como botão do pânico. Simples, mas eficaz. Uma delas disse assim, eu me sinto assim, protegida, como se eu tivesse um colete à prova de balas. A implantação do botão do pânico foi realizada em parceria com o Instituto Nacional de Tecnologia Preventiva e com a Prefeitura de Vitória, que montou uma central de monitoramento junto à Guarda Municipal para receber as coordenadas do local onde o dispositivo foi acionado e prontamente enviar a Patrulha Maria da Penha. Mais do que simples ideias, ações para reverter os números e garantir a esperança dessas mulheres. Em Minas Gerais, o Judiciário tem buscado alternativas para diminuir os casos de violência doméstica. Os agressores, além de punidos, são encaminhados para grupos de reflexão, onde falam sobre as dificuldades para acabar com as agressões. O Centro Integrado de Atendimento à Mulher Vítima de Violência Doméstica e Familiar reúne três varas judiciais com competência para julgar casos previstos na Lei Maria da Penha. O trabalho funciona em parceria com o Ministério Público, Defensoria Pública, Delegacia de Mulheres e Polícia Militar. As vítimas contam ainda com atendimento psicológico. Logo que chega o procedimento na vara, é encaminhado o processo ao setor técnico e as psicólogas e assistentes sociais agendam com a vítima a entrevista e inicia o trabalho de acompanhamento psicológico. Além do atendimento psicológico oferecido às vítimas, o SIM tem um outro trabalho inovador, feito em parceria com o Instituto Albán. Os agressores participam de grupos reflexivos na tentativa de mudar a cultura da violência masculina contra o gênero feminino. De 2005 até agora a gente já trabalhou com mais de 800 homens. Então a gente atende tanto a Lei Maria da Penha quanto a violência intrafamiliar também. No Rio Grande do Sul, a situação não é muito diferente. Mais de 80 mil procedimentos que envolvem a Lei Maria da Penha foram registrados em cinco anos. O dado é de um levantamento feito pelo Conselho Nacional de Justiça, que mostra que os gaúchos estão em segundo lugar no Brasil quando o assunto é violência contra as mulheres. Praticamente torturada pelo marido, ela não aguentou a pressão. Assinou documentos e ele vendeu o apartamento onde o casal morava com as filhas gêmeas. Ele me ameaçou, ele dizia para mim que se eu ficasse lá, ele ia me dar uma surra até me matar ou jogar uma das crianças pela janela. Hoje a jovem vive neste abrigo público, onde tem encontrado apoio especializado para tentar reconstruir sua vida. Ela é mais uma vítima da chamada violência doméstica, problema social que atinge muitas mulheres de diferentes maneiras. O serviço telefônico que orienta mulheres sobre o que fazer nesses casos tem ajudado. Ali essas técnicas vão dar algum tipo de orientação e, em alguns casos necessários, de acionar a rede do município do qual a mulher está ligando. O serviço telefônico que orienta mulheres sobre o que fazer nesses casos tem ajudado.